Inspirados na obra do compositor Dorival Caymmi, estudantes da rede pública entre 16 e 19 anos transformaram uma simples lata em uma máquina fotográfica. O resultado foi uma verdadeira mistura de arte e tecnologia, revelando uma Bahia sob a ótica jovem. Acabou me deu uma oportunidade de conhecer um curso que eu achava que eu não teria capacidade de desenvolver ou então não teria dinheiro para poder pagar um curso desse. O curso de fotografia é muito caro, foi a minha primeira opção. Assim que eu me inscrevi no curso, eu me inscrevi em fotografia e agradeço muito a Kabum porque ela está fazendo subir em um pódio a mais na minha vida. Os jovens fazem parte do Oi Kabum, projeto que capacita adolescentes durante um ano e meio nas áreas de computação gráfica, design, vídeo e fotografia. Fruto de uma parceria entre o Oi Futuro e o Estado, o programa completa cinco anos este mês com uma nova sede no terreiro de Jesus, aumentando as oportunidades de aprendizado para os jovens. Nós estamos agora em parceria com a Secretaria de Cultura fazendo um projeto chamado Pelourinho Digital focado em jovens moradores aqui do Centro Histórico. E também a gente tem um núcleo de produção que no mesmo espaço da escola, no turno da tarde, a gente capta clientes para oferecer oportunidade de trabalho, renda e aperfeiçoamento para os jovens que se formaram nos cursos daqui. O governo, as instituições públicas e a iniciativa privada, que evidentemente tem a sua função de buscar seus ganhos, mas também tem uma função de responsabilidade social e eu acho excepcional que seja nessa área de cultura, principalmente com a Kabum que faz toda uma área de preparação da nossa juventude para esse mundo de cinema, de vídeo, de arte, que eu acho que isso que é importante, é botar a nossa juventude para adentrar o caminho do sucesso pela via da arte, da cultura, do esporte.